E aí você dá pra ligar sempre? Dá pra ligar ele pra ficar sempre? Isso. Isso aqui também vai ser inexplicável, né? Agora eles estão se mexendo ali, né? Não, e o pior é que não, que é açúcar tarnense. Não sei se ela vai passar tudo, acho que ela não vai passar tudo. Acho que não. Vai passar tudo aí. Está saudão. Vamos lá, então. A presidência é questão. Tá maluca sem passar tudo. Que novidade. Eu acho que o túnel não vai ser aqui. Não vai ser? Não. Vai ser naquela altura ali, naquela segunda altura. Vai lá naquele tubo, né? E só vão quebrar assim. Isso aqui é pra poder, acho que fazer um desfiozinho. Vai lá. Pra poder passar pra aquela outra estrada, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então os aditivos tudo eram assim. Os diminuiu. E depois, mais adiante... O Brasil, que não tem... Sempre arrumava desde o tempo do P9 Cabral. E quem sabia... Agora que a televisão está... O repórter lá em cima... Elas tocam o papo num motivo só. Que não são concessão do governo. Não é como o hack de televisão.